1 Coríntios 11, a partir do 17 está escrito Nas instruções que agora vou dar a vocês, eu não posso elogiá-los Pois as suas reuniões de adoração fazem mais mal do que bem Para começar, me contaram que nessas reuniões Há grupos de pessoas que estão brigando E eu creio que em parte isso é verdade Mas não há dúvida de que é preciso haver divisões entre vocês Para que fique claro quem são os que estão certos Quando vocês se reúnem, não é a ceia do Senhor que vocês comem Pois na hora de comer, cada um trata de tomar a sua própria refeição E assim, enquanto uns ficam com fome, outros chegam até a ficar bêbados Por acaso vocês não têm as suas próprias casas onde possam comer e beber? Ou será que preferem desprezar a igreja de Deus E envergonhar os que são pobres? O que é que vocês esperam que eu lhes diga? Querem que eu os elogie? É claro que não vou elogiá-los Porque eu recebi do Senhor Aleluia O que também passei a ensinar-lhes Que o Senhor Jesus Na noite que foi traído Tomou o pão E deu graças a Deus Depois partiu o pão Em favor de vocês Aleluia E disse Isso é meu corpo que é entregue por vós Façam isto em memória de mim Assim também Depois de jantar Ele tomou o cálice e disse Este cálice é a nova aliança Feita por Deus Feita por Deus Com o seu povo Aliança que é garantida Pelos meu sangue Cada vez que vocês beberem Este cálice Façam isto em memória de mim De maneira que Cada vez que vocês comerem deste pão E beberem deste cálice Estão anunciando a morte do Senhor Até que ele Venha Por isso aquele que comer Do pão do Senhor Ou beber do cálice do Senhor Aleluia De modo que ofenda a honra do Senhor Estará Pecando Contra o corpo e o sangue do Senhor Portanto Cada um examine a sua consciência E então coma do pão E beba Do cálice Amém Aleluia Glória a Deus E se temos ainda O texto de Atos dos Apóstolos Capítulo 2 E versículo 42 Que é bem conhecido da igreja E perseveravam Na doutrina Dos apóstolos Na comunhão No partido pão E nas orações Vamos repetir o texto E perseveravam Na doutrina dos apóstolos E na comunhão E na comunhão E na comunhão E na comunhão Amém Toma teu lugar Glorificando Glorificando o nome Poderoso De Jesus Aleluia Oh glória Nós queremos esta noite Concluir a ministração Que fizemos Fizemos umas duas ou três Ministrações Sobre comunhão Aleluia E A última que ministramos Não concluímos E vamos concluí-la Nesta noite Especial Da Santa Ceia Do Senhor Aleluia A comunhão É a forma mais profunda E expressiva De revelar Cristo Em nós Paulo disse Que Cristo Em nós É a esperança Da glória Aleluia É o que Jesus Orou No capítulo 17 De João Quando disse Que a nossa Comunhão A nossa Unidade Vai dar Testemunho Para o mundo Que Jesus Foi enviado Pelo Pai Para salvar Os pecadores Isso significa Que quando nós Deixamos de andar Nesta comunhão Nesta unidade Nós estamos fazendo Um desserviço Ao reino de Deus E estamos Nos comportando Como cristãos Hipócritas Apenas atores da fé Que pregam E ensinam uma coisa Mas vivem Outra Completamente Diferente Foi João Na sua epístola Universal Que disse Que eu não posso Dizer Que eu amo A Deus Se eu aborreço O meu irmão Porque Se eu não consigo Amar o meu irmão Com quem convivo Com quem caminho Com quem eu posso Tocar e falar Como eu vou dizer E provar Que eu amo A Deus Que está Numa dimensão Transcendente Aleluia Glória a Deus Tenho dito Algumas vezes Desta igreja Que toda Ou que nenhuma Espiritualidade Espiritualidade Cristã Se legitima Quando se isola Quando quebra Comunhão Aleluia Se não há Comunhão Se não há Unidade Se não há Evidência E revelação Do amor Deus não está Neste negócio A Bíblia diz Deus é amor E quem não ama Não conhece A Deus Aleluia Oh glória A Deus Louvado seja Deus Philip Sianz Disse A igreja Foi a primeira Instituição Da história A nivelar No mesmo Patamar Judeus E gentios Homens e mulheres Escravos E livres Quando estamos Diante do Senhor Aqui Não há Níveis Culturais Intelectuais Políticos Econômicos Ou qualquer outro Indicador Social Ou de qualquer Outro aspecto Porque o que nos Nivela Na presença De Deus É o amor De Deus Revelado No Calvário Aleluia Que hoje Estão diante De nós Nos emblemas Do pão E do vinho O verbo Se fez carne Habitou Entre nós E vimos Sua glória Como a glória Do nigento Do pai Cheia De graça E de Verdade Um pensador Raciocinou E escreveu Sendo Deus Uma comunidade De pessoas Isto é Isto é Um Deus Uno E trino O Deus Pai O Deus Filho O Deus Espírito Santo Que se juntam Numa só Essência De poder Santidade E sabedoria A igreja A igreja A igreja Não pode Subsistir A não ser Sendo uma comunidade Do abraço Aleluia Eu não Eu não Ser membro Do corpo De Cristo Se eu Não consigo Ter comunhão Com meu Semelhante Aleluia Louvado Seja Deus O intérprete Da lei Responde Para Jesus E diz Sobre os Mandamentos Amarás O Senhor Teu Deus De todo Teu coração De todo Teu entendimento E de todas As tuas forças E ao teu próximo Como a ti Mesmo A comunhão Aleluia É o elo Convergente Que leva os homens A desenvolver Intimidade E relação De comunhão Com Deus E com seu Semelhante Glória a Deus O Senhor Exige Da igreja Que aprofunde Sua vida De Comunidade Comunhão O doutor Lucas O médico amado O único gentil A ser escritor Da bíblia Ele De uma forma Exuberante Profunda E grandiosa Escreve Nos atos Dos apóstolos Aleluia A maneira Como a igreja Primitiva Viveu Os seus Primeiros Dias A vida Comunitária Da igreja Que nasce Em atos Capítulo 2 Aleluia É marcada De uma forma Poderosa Pelo alto Grau De compromisso Que os cristãos Tinham com Deus E tinham um Para com o outro Era tão forte Que parecia Ser radical Lucas escreve E diz Nenhum Deles Considerava Nada Propriamente Seu Todos Aleluia Diziam Que tudo Que era seu Era do outro Era do irmão Era da irmã E eles viviam Como uma Comunidade De tendo Tudo Em Com Com Aleluia Oh glória A Deus Louvado Seja o nome Do Senhor Foi por isso Que a igreja Primitiva Mudou Ou virou O mundo De cabeça Para baixo Impactou A sua geração E abriu Caminho Para gerações Futuras Para que Cristo Fosse conhecido Até os confins Da terra E hoje Vinte anos Vinte séculos Se passaram Dois milênios Se passaram Aleluia E o nome de Cristo Continua a brilhar E a Aleluia A ser proclamado Em todas as partes Da terra Porque esta igreja Entendeu Sua vocação De corpo De Cristo De igreja Do Deus vivo Coluna E apoio Da verdade Suas atitudes Levaram a vencer O egoísmo O individualismo A presunção A vaidade O partidarismo A autossuficiência Aleluia E todos Começaram A viver De tal modo Que consideravam Os outros Superiores A si Mesmos É isto Que Deus E o Espírito Santo Espera De mim De você Como um cristão Deste tempo Eles perseveravam Na doutrina Dos apóstolos Na comunhão No partido Pão E nas orações Aleluia Aleluia E a Bíblia diz Que em toda Alma Havia Temor E que por isso Muitas Maravilhas Eram feitas Por meio Dos líderes Aleluia E cada dia O Senhor Multiplicava O número Dos que iam Sendo Salvos O apóstolo São Paulo Glória a Deus Que foi o maior Escritor da Bíblia Com certeza O que de uma forma Mais didática E não Menos Profunda E Profundamente Teológica Nos exorta A ser Que nos ensina A cerca Do perfil Da igreja De Jesus Ele compara A igreja Entre tantas figuras Como o corpo E chama a igreja Do corpo De Cristo Louvado Seja Deus A diversidade Do corpo Se une Se junta E se mistura Para formar O corpo Paulo Diz Aleluia Que nem todos São Ouvidos Que nem todos São olhos Que nem todos São mãos Que nem todos São pés Que há diversidade De membros Que nós somos Membros Do corpo De Jesus Mas quando Nos reunimos Como igreja Aleluia Nós formamos O corpo De Cristo Na terra Para revelar Sua glória E a sua Essência Celebrar A ceia Irmãos É mergulhar Na essência Da vida Do próprio Cristo E eu vou Concluir a reflexão Chamando sua atenção Para o texto Que nós lemos Que é um texto Clássico Desses cultos De ceia Lembrando Primeiro A você Que a ceia Pelos nossos Pioneiros Era um culto Chamado Do culto Da comunhão Lembrando Também A igreja Que a ceia Juntamente Com o batismo São os únicos Sacramentos Estabelecidos Por Cristo No cristianismo Aleluia Aleluia São os únicos Cerimoniais Que Cristo Estabeleceu Como mandamento E como obrigatoriedade Da igreja Seguir E realizar Durante o tempo De sua Peregrinação Na terra E a ceia É tão forte Dentro desta realidade Que ela transcende A vida da igreja Na terra Porque quando a igreja For arrebatada A primeira festa Ou a segunda festa Que ela vai participar No céu Segundo a escatologia É a grande ceia Das bodas Do cordeiro Quando o cordeiro mesmo Servirá Os seus filhos Oh glória a Deus Quem tem essa esperança E João diz Quem tem essa esperança Purifique-se a si mesmo Como ele é puro Este culto É o ponto alto Ou mais alto Da cristandade Este culto É o culto Mais importante Da igreja Porque é o único culto E a única cerimônia Bíblica Que a igreja Pratica na terra Que vai se repetir No céu Louvado seja o Senhor E este culto É o ponto máximo Da igreja Porque ela Mostra Aleluia A essência Da igreja Misturada Com a essência De Cristo Como o corpo De Cristo Nós estamos aqui Para cercar a mesa Nos misturar Com a carne E o sangue Do cordeiro E sairmos daqui Mais forte Mais abençoados E mais unidos Aleluia Aleluia A ceia Irmãos É o culto Mais importante Da cristandade E todo cristão E todo cristão Que se preza Ele Não adia A sua participação Na ceia Ele não Negligencia O momento O momento De cercar Que foi escrito Para ser benção Na minha vida E na tua vida Que muitas das vezes Tem se transformado Num pesadelo Na vida De muitos cristãos Por falta De uma interpretação Bíblica Genuína Ortodoxa Do texto O que Paulo Está falando Neste texto Chama-se O tema é Comunhão Unidade Aleluia Louvado Seja Deus Paulo Não está deixando Dúvida Para o cristão Ceiar Ou não ceiar Não O texto é claro E Jesus Foi claro Em dizer Na ceia Quando estabeleceu A ceia Que o pão É para todos Comerem Que o vinho É para todos Beberem Ele não colocou Limites Barreiras Aleluia Alguns critérios Que usamos hoje Na modernidade É para a organização Mas A ceia Glória a Deus É uma questão De foro Íntimo É cada um Olhando para a sua Própria vida Dando um balanço Da sua própria Estrutura Do seu próprio Comportamento E testemunho Aleluia É cada um Sendo juiz Da sua própria vida Para se aproximar Da mesa do Senhor Paulo não está colocando Em xeque aqui A pessoa Que vai ceiar Ele está colocando Aqui A maneira Como Aquelas pessoas Do contexto histórico Desse texto Estavam ceiando A igreja de Corinto É uma igreja Conhecida Historicamente Pelas suas Confusões Divisões Partidarismo Pelas suas Predileções Eles tinham predileções De quem dirige o culto Eles tinham predileção De quem pregava no culto De quem cantava no culto E estava todo mundo Dividido Cada um Parece seguindo a homens Por isso Quando Paulo Desescreve Ele começa Perguntando Quem foi Que morreu Por vocês Vocês foram Batizados No nome de quem Foi do meu nome Foi de Pedro Foi de Apolo Quem foi Que morreu Por vocês Foi eu Foi Apolo Ou foi Paulo Apolo Pedro Aleluia Paulo Está neste texto Corrigindo Distorções Que estavam acontecendo Na ceia Porque a ceia Aleluia Ela era junto Desde os dias de Jesus Com o jantar Com a festa De confraternização Que alguns historiadores Chamam de a festa Do ágape Aleluia Mas agora A igreja cresceu A igreja Invadiu Todas as camadas Sociais A igreja Não é um grupinho Ou um pequeno grupo Que está É lutando Para sobreviver Em face As lutas E as tribulações A igreja Agora Transcendeu As fronteiras De Israel Ela entra Aleluia Por toda a Ásia Menor E já chega Na Europa E a igreja Cresce E Paulo E Paulo Está regulamentando Essa situação A imagem da cruz Nós 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 viemos O propósito O propósito E desum E desumana Eu lembrei Eu lembrei O pensamento Divisão Eu ser Se ela estiver Da sua própria E desentender Aleluia Aleluia Primeira palavra Você isolado Não é o corpo De Cristo Nenhum de nós Começar de mim Nós só somos O corpo de Cristo Unidos Nós só somos O corpo de Cristo Em comunhão Em unidade Aleluia Ser corpo de Cristo É estar identificado Com a vida dele Com o ministério dele Com a unção dele Com a graça dele Com o poder dele Ser corpo de Cristo É caminhar Com os pés deles Ou melhor Ser os pés Do Cristo Ser as mãos Do Cristo Ser os ouvidos Do Cristo Ser a boca De Cristo Ser o coração De Cristo Eu só sou Corpo de Cristo Se eu viver Esta essência E esta realidade E esta é a proposta Desse culto Que cada dia Que saiamos Este culto Saiamos mais forte Na nossa identidade Como cristãos Como pequenos Pequenos cristos Esse é o sentido Pequenos cristos Cada um de nós Cada um de nós Aleluia Aleluia Entendimento de Cristo É a cabeça É a cabeça É a cabeça que é o comando É a última palavra É a última palavra É ele que diz Aonde eu vou O que eu faço É ele que dá A coordenada Da minha vida E é isto Tu quer ser corpo de Cristo É a cabeça que é a cabeça É a cabeça que é a cabeça